Este salão para nós é um salão extremamente importante, porque como feira dedicada em geral à indústria automóvel, eu diria que é a melhor e a maior feira do mundo. A Indasa, como empresa que exporta para mais de 100 países e está fortemente implantada, sobretudo no ramo e no setor ou no segmento da indústria de repintura automóvel, é fundamental virmos aqui. Posso lhe dizer que já é o segundo dia da feira, já estivemos aqui com os nossos distribuidores da Nova Zelândia, da Turquia, do Iraque, do Líbano, do Quénia, etc. Nós aqui encontramos gente de todo o mundo durante esta semana, os nossos distribuidores normais. Para os visitar teríamos que nos deslocar. Nós temos uma linha completa de produtos para a repintura automóvel, não só para a repintura automóvel, mas estamos neste momento a tratar aqui da repintura automóvel, temos linha completa para as indústrias em geral, mas na repintura automóvel somos de facto um dos melhores players mundiais. modéstia à parte. Portanto, a gama dos nossos produtos em geral é considerada top. Estamos a apresentar, de facto, neste momento aqui um produto novo, que é aquilo que nós chamamos o RinoCell, que é um produto que vai ser lançado, ainda não foi lançado, que fará parte. Às tantas vezes não é um produto, é um sistema de lixagem, aquilo que nós chamamos o Full Integrated System, que dará uma lixagem mais rápida, portanto, poupança de tempo, lixagem a seco, muito mais simples de usar. O ano está a correr bem, quer dizer, graças a Deus, nós não temos tido grandes razões de queixas, este ano e no passado, este ano nós no mercado nacional vamos, em relação ao ano passado, 16% acima do ano passado e na exportação mais ou menos no mesmo nível. Com uma pressão enorme do mercado, nós estamos, hoje é com problemas de prazo de entrega, nós estamos a meter quarto turno de produção, no sentido de dar satisfação à fortíssima pressão que estamos a sentir do mercado em geral em relação aos nossos produtos. Portanto, nós iremos e estamos a pensar já numa segunda fase de investimento, esta fase de investimento que está a acabar agora, da ordem de 14 milhões de euros, vamos numa segunda fase de investimento lançar, provavelmente durante o segundo semestre deste ano, a ideia e o projeto, e o estudo do projeto para uma nova linha de produção. Bastante otimistas e até agora e desde o princípio, a Indasa tem sido sempre uma empresa que cresceu e está bastante consolidada no mercado.